Música Lá, lá, vê, lá, vê Lá, lá, vê, lá, vá No caminho das estrelas Ela vai chegar E o brigo da alegria Vem com seu olhar Que na língua do destino ela guiará Que seguindo o meu caminho sempre vou chamar Vem se canta, vem pra roda, vem para bailar Vem se canta, vem pra roda, vem para bailar Lá, lá, ué, lá, ué, lá, ué, lá, ué, lá, ué, lá, ué Vem se canta, vem pra roda, vem para bailar Vem se canta, vem pra roda, vem para bailar Lá, lá, ué, 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 E esta foi mais uma belíssima apresentação do grupo Mandala Azar, o vigésimo Alma Cigana, Ritos, Cantos e Magia, agradecemos a Janice.